O Ministério da Saúde recomenda aos estados e municípios que ainda não atingiram a meta da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite a continuarem com a mobilização até o próximo dia 5 de julho. O balanço parcial indica que quase 11 milhões e meio de crianças entre 6 meses e menores de 5 anos foram imunizadas contra a doença em todo o país, número que corresponde a 88% do público-alvo. De Brasília, Maraquenup.